o vídeo do final é hoje é o dia mundial e hoje a gente vai fazer aqui esse vídeo maravilhoso de séries de filmes preparados eu sou muito bom nisso então eu sei que eu vou me dar bem já jogou hoje né meu filho eu sei todos os veteranos aqui ó a capô nunca jogou eu acho eu nunca joguei mas eu acho que eu tô bom nisso seguinte eu não vou participar porque eu tô com problema como você já sabe então o chefe vai me representar mano eu vou responder por você eu sei que vocês amam desafio do emoji então instala o like, compartilha e vamos para a primeira você vai ver que é um vídeo doido agora calma eu vou explicar a zaga pra vocês ó os caras não sabem errou perdeu um conto se for aqui errou tem que voltar eu não sei não pode ser tanta coisa aí quando é o tempo todo mundo pediu ajuda aí a foto é um filme da netflix boa ajuda aí eu acho que eu sei eu vou falar eu sei esse Google é a competição aí o rapaz é eu que lê apresento é um dos zumbis lá não pode isso se fosse anime eu juro que eu acertava não eu vivo ah eu já sei aperta aperta mas é que eu não sei o nome completo mas eu sempre achei que aperta não aperta lá aperta lá se ninguém sabe não aperta pode ser eu sei perto a regra é clara não vai mudar a regra é love não sei que monstros amores monstros é isso qual nome amor 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 eu falei inglês olha só eu falei inglês tá roubado aqui ó aqui ó eu vou aceitar entendeu entendi é o que eu falei é aquele que eu falei em las vegas chefe não é da netflix é um novo de um mês atrás não é eu não vi eu não vi eu vi esse vegas em um dos zumbis modos está perto e fala não vou falar que eu não tenho certeza vai é um subtítulo invasão nas vegas a arm arm dot de edgy mas eu não ninguém ninguém vai ser colegiada mas eu não vou levantar mais não vou levantar mais fora porque eles não ackedem já enviado gosta de tomar ah não sei o que é isso gente é o menino que dá com um viado e gosta de um chocolate ai eu sei o nome mas eu esqueci é uma série muito famosa calma aí eu vou lembrar não é nova eu até falei com o pessoal da produção fala o primeiro nome assim a primeira letra as duas letras começa com sw galera galera depois as duas últimas não é só filme novo não dá essa semana passada não foi de semana passada olha só vamos deixar uma coisa clara o chefe uma pessoa que ele não é bom nesse jogo ponto acabou entendeu então antigo novo ele não sabe então ele deixa a gente vai galera próximo a congelada é frozen após a época que isso eu sou da invernal deve ser não apertar vocês vocês a gente deixa você capitão américa soldado invernal é sério é sério foi para o caso a gente foi pra uma coisa não falou exatamente o nome de considera que foi saudar eu sou deficiente mas nesse caso aí que ninguém sabe não não a regra é claro não vai não pode ser tanta coisa isso é o que é uma noiva é uma noiva safadinha a gente não quero pensar na a gente entendeu a gente não é um pouco parecido com o que é claro valeu pô não sei nem o que é de cara eu vou ficar parecida que a só tá caindo sério cadê os filmes não tem filme não tem nada é da diana fala com a gente eu vou falar o nome dessa porra vai vai briga eu vou falar a próxima você é meu deus já não tem pessoas a grande família é uma série é um filme é uma série e eu não sei o nome 11 anos só que eu acho que eu sei mas eu já assisti eu diria que a protagonista é a com certeza é eu não sei eu não sei eu lembro tem que voltar para a cadeira tem que voltar tem que voltar tem um casal mas não é mais assim 10 segundos 10 eu não tenho eu não assisti esse não sei não sei ninguém é não valeu a prova não vai falar que vai não se meu hoje é um herói com a sombra é mulher a babá esqueceu meu babá eu quero me lembrar ela é de um braço que é de um braço que é de mim é dele mas ele foi lá de cadeira não é dele é do caiu dois pontos em nossa e tem esse monte do cara de uma hora que é um filme uma série né se ele mentir o tempo acaba é da marvel do cara do tempo a loki o meu ponto é meu próximo é hoje e só que agora filma é filme é filme é filme 3 carnaval celular é e self carnaval é uma dica já deu uma dica um filme com festa bem famosa carnaval é brasileiro é brasileiro é brasileiro é isso aí eles assistiram eles morreram a gravata é uma freira não tem freira na elite gente não tem freira na elite como é que eles estão vendo mana eles são do próximo ai você tá tá falando se você desculpa eu acho agora eu faço falta não é ah não 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 é não não é que não é não é que não e não é que 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 não é a vida no O nome do Kong é King Kong. O filme chama Kong. É Cozinha vs Kong. Próximo emoji. É vários filmes isso aí. Eu consigo pensar em um milhão de filmes que são assim. Igreja. Casa abandonada. O moto da compadecida. Do nada. Poderia ser. Eu vou tentar aqui. Invocação do mal. É o cara da praia lá. O que fica debaixo do mar. É um filme. Aquaman. Não é Aquaman não. Não é Aquaman não. Como é que tem doido esse Aquaman? É filme ou série? Esse filme é muito novo. É uma nova animação da Dina. Luca. Amei. Eu não sei. Depois que não teve cinema eu não sei de nada. Agora eu tô grande dentro do trailer. Próximo emoji. Pulando. Essa era a Espanha era fácil. Vou ficar mais atenta aqui. Último emoji na tela. Todo mundo quer a mina ali ó. É... Apertou? 5 segundos aí. 5. 4. Calma aí. Calma. Claib. Prego. Os namorados vão ser filme. Para todos os garotos que já amei. Essa é a pera aí bicho. Tá no lembrado. Ai tô muito feliz. Eu ganhei com esse jogo. Ganhou nada. Lógico eu ganhei. Eu ganhei. Calma. Willian. Você tá aí rapaz. Ó galera. Abra o vidro aí pra vocês. Dá essa aí vai. vai ser valendo alguma coisa que a produção vai pegar uma coisa brava eu não falei o que não pode ter uma roupa não valeu não valeu não não valeu não